Olá pessoal, estou aqui para apresentar a vocês este kit composto por bateria, carregador e cabo para poder carregar no seu veículo. O kit é composto por uma bateria, modelo NP-F970, próprio para a filmadora Sony, um carregador que você pode utilizar direto na tomada ou carregar direto no seu carro. A bateria fornece 7.2V, 6.600 mAh e pesa apenas 290 gramas. Aproveite esta promoção, aproveite este kit de ótimo custo-benefício.